O passado desse país tem episódios sombrios que se encontram com a nossa história, seu povo um dos mais animados e orgulhosos de suas tradições aqui dentro da África, um presente marcado pela esperança na democracia e no desenvolvimento social. Embarque comigo em uma jornada por uma das nações mais fascinantes do continente africano. Seja muito bem-vindo a Gana! Bom pessoal, saindo de Kumasi, no interior do país, segui de transporte local para Cape Coast, na costa de Gana. Como sempre faço aqui na África, com os pequenos ônibus locais, aproveito para ver um pouco mais no interior do país, que mostra mais a realidade do povo do que apenas as capitais e as grandes cidades. E mais uma hora chegamos em Cape Coast, estamos aqui ainda no interior de Gana, um país mais desenvolvido e mais limpo do que Costa do Marfim, acho que vocês puderam observar também nas imagens. E agora vamos para a cidade histórica de Cape Coast, que será o próximo episódio falando bastante sobre a história colonial europeia, principalmente a história britânica e também um pouco portuguesa. portugueses, afinal eles foram os primeiros a chegar aqui também, portugueses sempre pioneiros em quase tudo. Vamos lá, continuar acompanhando quando chegar no final da noite em Cape Coast, mais imagens para vocês. De noite eu resolvi ir a pé até o hotel, algo que não é tão aconselhável para um turista, mas graças a Deus deu tudo certo. Aqui na África o tempo biológico é diferente, sabe? As cidades se transformam com o pôr do sol. Muitas vezes cidades de milhões de pessoas se transformam em localidades muito tranquilas durante a noite. Como vocês podem ver, o hotel era bom e o preço era justo, por volta de 32 dólares, mais ou menos 150 reais. Pelo cansaço aproveitei para comer lá mesmo no restaurante do hotel, também por um valor acessível, com uma refeição na faixa dos 40 reais com cerveja. E aqui em Gana eles gostam bastante de arroz, tem tanto o jollof rice, quanto também tem os arrozes fritos, vocês podem ver, com frango e é servido com uma bananinha frita deles, bem docinha, bem gostosa. Tenho tentado fazer mais sobre culinária aqui para vocês, no canal, mas às vezes não é tão fácil durante o dia, quando se diz comer na rua, para em qualquer lugar, mas quando eu paro em algum restaurante, no caso do hotel, porque já estava muito tarde, é gostoso também se provar, estava tudo muito bem temperado, realmente no capricho aqui também, a cozinha africana do oeste do continente. No dia seguinte, já pela manhã, fui até a cidade de Elmina e a partir de agora eu vou contar e mostrar para vocês pedaços da história que ligam a África e mais precisamente essa região sul de Gana com o Brasil e as Américas como um todo. Todos nós sabemos que a escravidão existiu e infelizmente ainda existe como prática por diversas civilizações, desde a antiguidade até os dias atuais. Aqui na África, quando os europeus chegaram, a escravidão não era um conceito novo, mas com certeza foi com os europeus que ganhou outra dimensão no sequestro, deportação e morte de milhões de africanos que deixaram o seu continente materno e foram forçadamente para vários países americanos, asiáticos e na própria Europa. Eu, como vocês podem ver, não tenho origem negra e talvez muitos digam que não tenho lugar de fala para esse assunto, mas ressalto que conheço de maneira profunda o continente africano, as nuances de suas culturas regionais e tive e continuo tendo constante contato com os africanos de quase todos os 54 países do continente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa parte tão traumática da história do mundo, relatada por africanos, para muitos africanos e retransmitida por mim aqui nesse canal para todos vocês. Durante todo esse dia eu me emocionei muito ao ver de perto os locais onde provavelmente as histórias de muitas das famílias de milhões de brasileiros passaram. Eu espero que vocês gostem e que possam compreender o quanto essa parte dos acontecimentos recentes do mundo é importante para que compreendamos o quanto é necessário combatermos qualquer prática discriminatória em nossa sociedade. E eis que eu cheguei aqui no Castelo de São Jorge, também chamado Castelo de Elmina. É aqui que a história europeia começa na África subsaariana, pelo menos os primeiros estabelecimentos. É considerado o primeiro edifício de modelo europeu construído na África subsaariana, primeiramente com uma fortaleza e depois com uma prisão para os escravizados que vinham das diversas partes do continente africano antes daqui serem enviados para principalmente as Américas. É um retrato da história muito importante, iniciado pelos portugueses, tomado pelos holandeses, depois os britânicos, mas também com participação dos suecos, dos alemães e diversos outros povos que tiveram aqui para tentar se aproveitar dos ricos recursos humanos e também recursos minerais oferecidos pela África naquele momento em que, infelizmente, os escravizados eram a grande parte das commodities vendidas por todo o mundo. Um período muito tenebroso da história, mas que é importante a gente relembrar vindo de um país que também é fruto da escravidão. Então me acompanhe aqui neste patrimônio histórico da Unesco, começado pelos portugueses, obviamente, o pioneirismo português no final do século XV, começo do século XVI e muito conteúdo de qualidade. Siga esse vídeo até o final. E mais ou menos desde o ano de 1471, 1480, essa região já era chamada da Costa do Ouro. Esse nome que viria a acompanhar a região da Gana e toda essa costa do oeste africano, não só pelos portugueses, mas depois pelos holandeses e principalmente pelos britânicos que nomearam esta, então, colônia de Gold Coast. Isso por conta do ouro e de outros minérios e outras pedras preciosas que eram encontradas em abundância, não só aqui, mas também um pouco mais ao norte e eram comercializados nesta costa. Então isso fez com que o interesse europeu crescesse, obviamente, no começo das grandes navegações e a partir daquele momento essa costa ficasse conhecida mundialmente pela sua exportação de ouro. Inclusive, chamavam essa região de Amina, até se humilhar com o que nós temos no Brasil, as Minas Gerais, por conta da abundância do ouro. Aqui também ficou chamado assim e, portanto, durante os outros anos o nome foi mudando até chegar em Elmina, Elmina, que é essa região hoje muito, muito importante para a história do continente africano, principalmente pelas prisões dos escravizados que recebiam e prendiam cerca de mil escravizados, mil e quinhentos, dois mil, dependendo das fontes históricas que você lê, antes deles serem enviados para outros continentes do mundo, principalmente América do Norte e América do Sul durante o século XVI, XVII e que mudou completamente a história do nosso continente. Nós sabemos bem, vindo do Brasil, um país que é majoritariamente negro ou pardo, então a gente sabe os impactos que esses lugares, entre outras localidades da África, tiveram diretamente no nosso processo histórico. Eu consegui registrar em vídeos alguns trechos das falas dos guias do museu ao longo do dia. Para facilitar a compreensão de todos, eu farei a dublagem por cima. Antes da chegada maciça dos europeus, havia alguns impérios africanos nessa região, como os achantes. Ao guerrearem e expandirem seus territórios, sobravam na mão dos vencedores muitos prisioneiros de guerra que foram vendidos aos europeus, vindos principalmente da atual Nigéria, Benin e Togo. É impossível você estar aqui e não ficar emocionado e muito triste com tudo o que se passou dentro dessas paredes aqui. É a parte da prisão feminina, onde milhares e milhares e milhares de mulheres eram mantidas presas e dormiam, defecavam, urinavam, comiam e viviam sempre neste mesmo lugar. Sem condições mínimas de humanidade, de higiene, antes de serem mandadas para o novo mundo de maneira forçada. O guia falou algo que é verdadeiro. Quando você entra nessa sala, você sente a presença humana e é algo muito real. Ao olhar essas paredes sujas, o cheiro que é um cheiro muito peculiar, uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, além da atmosfera muito, muito pesada. Eu acho que vocês conseguem perceber a emoção de pensar tudo aquilo que se passou por aqui, na tristeza de todos os nossos irmãos africanos que passaram séculos e séculos sendo escravizados por diversos povos, inclusive por eles mesmos. Mas a gente sabe que isso é algo para ser lembrado e nunca ser repetido. Realmente um lugar poderoso para a gente nunca esquecer dos sacrifícios feitos por aqueles no passado. E algo muito interessante que o guia fala e importante a gente lembrar é que os europeus estavam diretamente ligados ao processo comercial de toda a escravidão, mas não necessariamente do processo de captura. Afinal, muitos deles não tinham coragem ou até mesmo conhecimento para ir ao continente adentro com tantas coisas desconhecidas, com muitas doenças, até mesmo sem conhecer a língua, para fazer a própria captura dos africanos. Alguns faziam isso, obviamente, mas eles dependiam quase, na maioria dos casos, da compra direta de prisioneiros de guerras de outros africanos que já estavam sob a custódia de outras tribos, além, é claro, de pagar para que alguns africanos que conhecessem melhor essa região fossem e fizessem esse percurso para eles, fizessem o trabalho difícil para eles. Então, é um drama que existia na África por muitos, muitos séculos, até mesmo milênios, se nós fomos pegar o fato da escravidão ser conhecida na África, pelo menos desde os antigos egípcios, e depois ter se espalhado por todo o resto do continente, não é algo exclusivamente dos europeus, apesar deles serem os maiores responsáveis de terem tornado isso um drama continental. É importante sempre a gente pontuar isso, sempre de maneira bastante sóbria, sem desvalorizar de maneira alguma a dificuldade e o sofrimento de cada um dos seres humanos que passaram aqui, dentro dessas paredes, sem saber o seu futuro. Quem me acompanha aqui no canal sabe quando estive na ilha de Goré, que também teve papel importante durante o tráfico de escravizados, que lá, como os números foram muito inflados e a questão deixou de ser histórica e emocional, se transformou em algo econômico, que eu fiquei muito decepcionado. Mas aqui, os dados históricos comprovam aquilo que as pessoas falam, realmente, muitos daqueles que foram ao Brasil, aos Estados Unidos, ao Caribe e às diversas outras partes do mundo passaram por aqui. Alguns por um período curto, afinal, era só um ponto de transição, né, trazidos das diversas partes do continente africano, muitos da costa aqui do Togo, Benin, e deixados aqui antes de seguirem para o seu destino final, sem volta. Então, é algo que me emociona de verdade, em comparação com o outro, porque aqui você consegue sentir a história. E é isso que eu sempre tento fazer para vocês, de maneira mais genuína possível. Eu acho que é um trabalho que deve ser compartilhado, afinal, temos tantos brasileiros de origem negra que, provavelmente, têm os seus antepassados que passaram por aqui. Então, isso é algo emocionante, é algo que deve ser valorizado, deve ser contado, deve ser compartilhado e não deve ser jamais esquecido. Mesmo eu sendo um homem branco, de origem italiana, do interior de São Paulo, o meu respeito a todos os meus amigos, seguidores e a comunidade negra no Brasil que construiu esse país, segue na mais alta estima e espero que, conhecendo um pouco mais da história, a gente possa valorizar também a cultura africana, que faz parte da cultura brasileira. Calcula-se que a maior parte dos afro-brasileiros são descendentes das etnias africanas da costa de Angola, assim como a Baía da Biafra, na atual Nigéria, Baía do Benin, no atual Benin e Togo, além da antiga Costa do Ouro, atual Gana e Senegâmbia, atuais Senegal e Gâmbia. Com tantos outros milhares de africanos das mais diversas etnias, vindos também do sul e leste africano e sendo mandados pelos portos daqui até as Américas. Desse quarto e por essa porta, nós tivemos milhares de africanos indo para as Américas e milhões são os seus descendentes no Haiti, Guiana, Suriname, Jamaica, Brasil, Trinidade Tobago, Barbados, Bahamas, Estados Unidos e tantos outros países. A cor de pele deles é igual a dos meus irmãos aqui presentes e de eu mesmo. Por aqui passaram os nossos ancestrais e nunca voltaram à África. Inicialmente, a porta ia daqui até aqui, durante o período que comercializavam apenas ouro. Mas quando o tráfico de escravizados começou, a porta diminuiu. Olhem só, para que pudessem contar de maneira mais fácil quantos passavam por aqui entrando nos navios. Reparem como essa porta é pequena. E isso não foi por acaso. Muitos escravizados eram grandes e gordos. Eram pessoas não apenas de Gana, afinal daqui saíram apenas 10% do total de escravizados. Mas a maioria deles eram pessoas de países vizinhos, povos da África Central, os Wolofs do Senegal, os Ibuz e Oruba da Nigéria. Havia muitos realmente musculosos e altos. Mas as péssimas condições da prisão os deixaram atrofiados e assim passavam mais facilmente por essa minúscula porta. E essa é a sala do não retorno. A partir daqui, nesses últimos aposentos, assim podemos dizer, que eles eram todos enviados através de corredores minúsculos e muito estreitos, chegavam até a última porta. E a partir dessa porta, tinha o mar. E a partir do mar, um futuro incerto, de mais sofrimento, de mais maltratos, de mais crueldade. A partir daqui, que milhões, ao calculo, de africanos foram enviados para o Caribe, para os Estados Unidos, para a região norte da América do Sul, como a Colômbia, como a Venezuela e também, principalmente, o Brasil. A partir dessa sala, muitos de vocês, provavelmente, que assistam o canal, devem ter as suas raízes chegando até o Brasil de maneira forçada. É algo importante a gente mencionar, que muitos líderes mundiais têm vindo aqui anualmente. Inclusive, o presidente Obama esteve aqui, prestando sua homenagem. Tantos outros que fazem parte da diáspora negra nas Américas e ao redor do mundo, trazem a sua homenagem àqueles que não conseguiram sobreviver ou que tiveram que ir de maneira forçada, todos eles, no caso. É importante mencionar que, dos cerca de 12 milhões e meio de negros escravizados que nós tivemos no continente africano, cerca de 10, 20% morreu ou antes ou no caminho, então, praticamente, 10 milhões conseguiram chegar nas Américas, dos quais quase 5 foram para o Brasil, um dos países do mundo que mais lucrou e mais recebeu aqueles enviados do continente africano, de maneira forçada. Alguns calculam que outros 2 milhões tenham ido para o Caribe e os de mais aí, 3 milhões, seriam divididos por vários países do mundo. Os Estados Unidos, apesar de muitos acharem que tenha tido números mais altos, mas estudos recentes mostram que foram cerca de 400 mil escravizados que chegaram nas Américas, na América do Norte, no caso, nos Estados Unidos. Então, a gente vê que, nesse aspecto, é um país que não tem uma porcentagem tão grande dos recebidos como tem no Brasil e é um dos que tem o legado mais negativo, se a gente for ver, como a população negra foi segregada ao longo dos anos. Não estou dizendo que no Brasil ela é bem tratada e não é segregada, muito pelo contrário. A gente tem muitos problemas de racismo no Brasil ainda, mas leis específicas como nós tivemos nos Estados Unidos, até os movimentos pelos direitos civis, direitos humanos, na década de 60, Martin Luther King, Malcolm X, entre tantos outros. Isso se tornou mais evidente na América, ainda até hoje com a violência policial, nós sabemos. É algo realmente importante da gente falar e jamais se esquecer de tudo que se passou dentro dessas paredes. E como ele disse, que os ganeses, aqueles povos que hoje representam o país Gana, eram cerca de 10% apenas dos escravizados. Ou seja, grandes outras etnias faziam parte deste contingente e muitos tinham formas físicas diferentes. E essas celas, todas padronizadas, todas para pessoas magras, raquíticas, elas forçavam os corpos humanos a ficarem em uma posição extremamente desconfortável, algo extremamente cruel. É bom a gente lembrar que a maioria dos escravizados que foram ao Brasil são provenientes da costa de Angola, também da Nigéria, principalmente os de Oruba. Além, é claro, de Benin e Togo, dois outros países aqui que são na costa oeste africana. Provavelmente outros de Gana, de Senegal, mas a etnografia, a historiografia do Brasil acaba registrando as raízes da população negra brasileira até essas partes da África que eu acabei de mencionar. Eu aproveito para fazer a minha crítica, eu posso não ter lugar de fala por não ser negro, não ter origem negra, mas sendo o Brasil um dos países que mais teve o impacto da escravidão, porque não há um museu da escravidão no nosso país, porque as pessoas que são de etnia negra ou pardas, que tem o sangue africano, não sabem as suas raízes, que mostram exatamente o caminho das diversas etnias africanas até chegarem ao Brasil. Esses países que eu falei, muitas das pessoas não têm noção disso no Brasil. Por que não fazemos isso, ao invés de apenas verbalizar que a igualdade precisa acontecer, que o racismo precisa acabar? Não há melhor maneira de nós acabarmos com o racismo e fazerem as pessoas terem orgulho de suas origens do que explicar a sua própria história, seus próprios antepassados. Então, fica aí a minha indignação por não ter ainda um museu como esse e a minha sugestão para que isso seja feito de maneira bastante detalhada e as pessoas possam se informar melhor sobre essa história. Eu estava lendo que alguns historiadores calculam que localidades como essa devem ter pelo menos umas 40 aqui na costa africana. Então, você imagina, se cada um dos mil escravizados ficava cerca de oito semanas, calculam que cerca de 60% homens, 600 homens e 400 mulheres, cada oito semanas saindo, isso tudo ajudou, obviamente, os historiadores a chegarem no número de aproximadamente 12 milhões e 500 mil pessoas escravizadas, das quais quase 2 milhões morreram ao longo da jornada, tanto pelos maus-tratos aqui nas prisões e pelos próprios mercadores escravos, como pelas viagens longas e sem higiene e também com muitos mais maus-tratos por milhares e milhares de quilômetros até chegar nas Américas. Então, é uma situação extremamente difícil e que eu gostaria muito que as pessoas, principalmente aquelas que têm ascendência negra, ascendência no continente africano, aprendessem mais, porque é uma parte muito bonita da história, apesar de ser muito sofrida, é importante aprender para que a gente entenda as raízes do problema e possa valorizar essa parte, né? Acho que é algo, valorizar realmente, não apenas pela lacração, por algumas coisas que hoje surgiram da comunidade negra, mas toda a história da comunidade negra que começa, obviamente, no continente negro, na África. E eu tenho tentado mostrar da melhor maneira possível para vocês, se eu cometi algum erro, se eu falo alguma coisa que alguém se sente ofendido, e eu já peço desculpas, mas vocês sabem que é um trabalho extenso, Gana é o 18º país africano, sempre de coração aberto e valorizando a cultura continental para acabar com os tabus e com os preconceitos, como a gente sempre faz aqui nesse canal. E, obviamente, que o aspecto da escravidão é o mais importante, mas o aspecto histórico, algo que vale mencionar, que eu acho que falei no começo do vídeo, é que esse edifício é o primeiro edifício pré-fabricado na Europa, ou seja, de arquitetura pensada na Europa, estabelecido e construído na África subsaariana. Isso no final do século XV pelos portugueses. Então, a gente vê que tem uma importância também na própria ligação entre o continente europeu e o continente africano. Nós sabemos que com o norte da África as relações são muito mais próximas, por conta da proximidade geográfica, por conta dos fenícios, dos gregos, dos romanos, e tantos outros povos, os árabes, enfim, que fizeram exatamente o norte da África e o sul da Europa, e a Europa como um todo, terem sempre esse contato próximo. Mas com a África subsaariana, a África negra, esse edifício marca o início de muitos séculos, de uma relação extremamente injusta, mas que mudou o mundo moderno, e por isso que é importante estar aqui mostrando para vocês. E hoje você vê que tem muitos barcos de pescadores, eu acredito que até mesmo alguns barcos possam servir como transporte ao longo da costa para algumas das populações locais, por mais que tenha uma estrada boa, e o comércio, além do turismo, que tem atraído muitas pessoas. Estou falando com o meu motorista, o Kofi, ele disse que muitos americanos vêm para cá e se emocionam muito por ver todas essas condições dramáticas e traumáticas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, realmente, é um local que eu recomendo vocês virem. Muitas vezes eu falo que nem todos os países africanos são para qualquer tipo de turista, mas Gana tem uma estrutura um pouco melhor, e se você for interessado nessa parte relacionada à escravidão, a todas as raízes africanas que nós encontramos no Brasil venha para esse país, que é um prato cheio nesse aspecto da história. Bom, pessoal, realmente visitar Elmina e aprender a história africana contada por africanos superou muito de minhas concepções previamente estabelecidas e mostram o quanto esse povo conhece bem a sua própria história. Por isso mesmo, se você é um brasileiro de origem africana, recomendo fortemente que venha para Gana e visite de perto esses lugares para entender a riqueza cultural das suas raízes. E você que também não tem origem africana, recomendo que venha também fortemente a esse local e veja com seus próprios olhos as atrocidades que foram aqui cometidas. Só assim nos tornaremos uma sociedade mais coesa, aprendendo a história do outro e enriquecendo as nossas vidas. Bom, mostrei para vocês o Forte de Elmina, feito pelos portugueses, depois complementado pelos holandeses, ingleses, etc. E agora eu estou no Cape Coast Castle, que esse aqui é o castelo de Cape Coast, a cerca de 15, 20 quilômetros. E esse foi feito no século XVII, 1653, se eu não me engano, pelos suecos. É uma das poucas impressões digitais dos suecos na África, esses que não foram tão grandes como potência colonial em relação aos seus vizinhos europeus, os alemães, os franceses, os britânicos, portugueses, espanhóis. Então, vamos acompanhar também aqui, tem muita história neste episódio, com muitos pontos importantes, eu acredito que vocês estejam gostando. Dois dados que eu acho que é importante falar num vídeo como esse tão emblemático em relação à escravidão. O primeiro deles relacionado à questão da escravidão cometida pelos árabes e outros muçulmanos do norte da África e do Oriente Médio em relação ao povo africano. Alguns calculam que essa escravidão pode ter sido tão grande quanto a escravidão cometida pelos europeus no Atlântico. Então, a gente falava em torno de 12 milhões e 500 mil pessoas escravizadas, uns números falam em 9 milhões, 11 milhões de pessoas escravizadas para o Oriente Médio, muitos deles que acabavam sendo castrados, os escravizados, para não se reproduzir, já que também tem essa questão um pouco relacionada à raça, a questão da pureza, absurdos da época, obviamente toda uma política racista e a gente não fala muito sobre isso. É importante a gente também culpar e pedir as reparações históricas pelos países ricos do Oriente Médio que utilizaram-se também do tráfico de escravizados negros, como Oman, o sultanato de Oman muito poderoso, e como outros povos que hoje habitam a região da Arábia Saudita, de todo o Golfo, até mesmo os persas aí, que não são árabes, mas também muçulmanos do Oriente. Então a gente vê que isso precisa ser cobrado. Outro dado importante é relacionado à escravidão moderna. Muitos calculam que hoje são mais de 50 milhões de pessoas ou mais que vivem em condições de escravidão ou análogas à escravidão, trabalhando apenas por um prato de comida ou para viver em certo local, sem condições mínimas de higiene, sem poder ir e vir, tem os seus documentos sequestrados, têm, obviamente, uma vida maltratada, sofrem também muitas agressões relacionadas à sua própria etnia, muitas vezes pessoas que vêm de outros países, o caso muito comum é de trabalhadores do subcontinente indiano, no Oriente Médio, também a escravidão infantil de crianças que temos na Índia, aqui na África também os escravos do cacau, enfim, são inúmeros casos, e que não podem fazer com que o mundo e as organizações baixem sua guarda, afinal, o grande tráfico de escravos acabou, mas a escravidão continua. Vale falar que muitas personalidades com ascendência africana, ou não, estiveram aqui para conhecer de perto a história da escravidão africana do século XVI em diante, a exemplo do ex-presidente americano, também filho de um queniano, Barack Obama. Tantas flores e cartas também são colocadas aqui, em homenagem a todas as vítimas do regime escravocrata. A diáspora africana nas Américas tem cada vez mais procurado resgatar as suas raízes, e muitos vêm aqui todos os anos. Bom, assim como no castelo de Olmina, aqui também havia muitas e muitas câmaras, onde os escravizados ficavam presos por algumas semanas antes de seguirem o seu caminho para as Américas. Calculam também na faixa de 800 a 1.000 escravizados por vez, que ficavam aqui nesse ambiente úmido, escuro. Hoje essa luz que vocês conseguem ver na minha cara é artificial. Então a escuridão, quando ela apaga a luz, é um sentimento muito, muito triste, de passar muito tempo aqui, perto dos dejetos, com comida mal feita, dormindo no chão, estando sempre sujeito a essas doenças. Então uma situação extremamente caótica. E essa também, mais um pedaço da história aqui no continente africano em Gana. Aproveito essa breve pausa no vídeo para agradecer a Deus e a cada um de vocês pelos mais de 90 mil inscritos. Estamos chegando muito perto de um marco tão importante para mim. Obrigado mesmo pelas visualizações, os likes e cada um dos comentários. Espero continuar aqui por muitos anos trazendo conteúdo cultural e de qualidade, sempre de graça para todos vocês. E aqui nós temos os aposentes do governador, tanto a sua sala de estar, quanto o seu quarto. Um local tenebroso, onde muitos acreditam que muitos e muitos estupros aconteceram das mulheres africanas escravizadas que estavam abaixo e que eram trazidas para cá para uma noite tenebrosa da sua vida. Realmente a gente vê o contraste entre a iluminação, entre quão fresco é esse ambiente comparado com quão úmido e quente são as prisões. É realmente muito, muito tocante você visitar um lugar como esse. Esse combo desses dois palácios, dois castelos, são muito importantes para a gente conseguir compreender a história africana e, por tabela, a história brasileira. E foi aqui nessa sala que, em 1844, os chefes da tribo Fanti, que é uma das maiores etnias que temos aqui na região sul, assinaram com os britânicos o termo que transformaria a então Costa do Ouro, a Gold Coast, em uma colônia. E assim ficando até 1957, quando Gana se torna o primeiro país a conseguir a independência através de Kwame Nkrumah, um líder africano muito importante que vai ter sua história contada aqui também no canal no próximo episódio, quando estiver na capital, Acra. Na verdade, aquela sala foi apenas onde esse termo foi desenvolvido, foi escrito e ele foi assinado aqui entre o comandante Heu do Império Britânico e oito chefes da tribo Fanti, que é, como eu disse, a maior etnia que nós temos aqui no sul, inclusive, é importante mencionar que uma pessoa muito conhecida mundialmente, para quem gosta de geopolítica e era Fanti na maioria do seu sangue, era o grande Kufi Annan, o secretário-geral das Nações Unidas entre 1997 e 2007, se eu não me engano, um símbolo da política africana e também de construir relações com todos os outros continentes e o seu país, Gana. Uma coisa que eu acho legal mencionar, eu tentei pegar um pedaço da fala dela, mas só deu para pegar o finalzinho, mas ela diz que a triste realidade é que os nossos chefes, como eles chamam o líder de cada uma das tribos, estavam muito envolvidos no tráfico de escravizados. Eles brigavam com outras tribos e os prisioneiros de guerra eram vendidos, então, para os britânicos. Isso quer dizer que nenhum europeu sequestrou, violentou e capturou forçadamente os africanos? Obviamente que não. Muitos europeus fizeram isso. Mas a maneira mais comum e a mais fácil, até mesmo do aspecto econômico, do aspecto da mortalidade dos europeus dentro do continente africano, era simplesmente comprar esses prisioneiros de guerra ou até mesmo pagar outras pessoas para que fizessem isso, assim como eu já expliquei para vocês no começo desse vídeo. E o que vale mencionar é que o povo que tornou a escravidão um drama mundial também foi o povo que aboliu oficialmente a escravidão, no caso, os europeus. Os britânicos foram os primeiros a fazerem isso, com vários movimentos abolicionistas, até por uma questão econômica, isso já no começo, mais ou menos do século XIX, a Viela estava me explicando que esse túnel que leva desde as prisões dos escravizados até a porta de não retorno, onde eles eram mandados, ela foi completamente fechada, esse túnel foi completamente tapado com a maneira da coroa mostrar a escravidão estar abolida. Obviamente que depois nós sabemos que os navios britânicos continuaram patrulhando os sete mares até para impedir os portugueses, holandeses e tantos outros que continuavam com a prática, mas é um ponto que vale ser mencionado porque é a história. Espero que esse vídeo tenha impactado você da mesma maneira que visitar esses lugares impactou a mim. Durante o próximo episódio, estaremos indo em direção à cidade de Acra, a grande capital de Gana, que contém várias nuances do cenário político tão interessante deste país oeste africano. Espero você lá. Um grande abraço!